Música 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 Tranquilo Música H�iu a panografia dos jovens. Parabéns, Baixador. A gente, a lota-strapped humans. Quero ver com o mundo saindo do chão, moleque! Super fantástico amigo, que bom estar contigo café. Maravilh demais nosso O que, quando ele coloca no compadão o que Hairach é o Debora Sou feliz ou esseur'. Não te quero viajar nesse padrão Sai do show online No canal mágico, no canal mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super feliz por esse show aqui O mundo fica bem mais divertido Sai do show online No canal mágico, no mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico Eu não me quero viajar nesse balão 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 O mundo fica aqui mais divertido O mundo fica aqui mais divertido O mundo fica aqui mais divertido Sou feliz por isso estou aqui Também quero me engajar nesse balão O mundo fica aqui mais divertido 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 Obrigado.